Beneficiários do Bolsa Família terão acesso totalmente gratuito aos 40 medicamentos disponíveis nas farmácias populares. O novo programa Farmácia Popular foi lançado agora há pouco pelo presidente Lula no Recife. As medicações disponíveis estão divididas em duas categorias. Uma delas é gratuita e a outra tem um desconto de 90%. A partir de agora, os beneficiários do Bolsa Família receberão gratuitamente todos os remédios oferecidos pelo programa Farmácia Popular. A saúde da mulher terá prioridade. Elas passam a ter acesso gratuito aos remédios de osteoporose e contraceptivos, junto com tratamentos para hipertensão, diabetes e asma. Mais de 5 milhões de mulheres devem ser beneficiadas com a retirada dos produtos de graça. O programa passa também a integrar a saúde indígena. Representantes das comunidades poderão retirar os medicamentos sem necessidade de apresentar o CPF. A iniciativa começa no território Yanomami, em Roraima. Para ter acesso aos medicamentos, basta o usuário ir até a farmácia credenciada e apresentar a receita médica, documento de identidade e CPF. O reconhecimento do vínculo do benefício com o Bolsa Família ocorrerá automaticamente pelo sistema. Não é necessário cadastro prévio.